A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos e minhas irmãs, nesse vídeo eu vou falar com vocês de algo extraordinário. Galera, eu sei que alguns vão achar ruim, eu sei que alguns vão falar que as coisas mudaram e que não pode ser feito, então eu sei que alguns vão criticar, mas eu também sei que o que eu vou falar aqui pra você vai te ajudar muito, tá? Galera, recentemente saiu na mídia aí muitos assuntos a respeito de uma inteligência artificial chamada ChatGPT. Galera, essa ferramenta é uma inteligência artificial que é um chat que conversa com você, é como se fosse uma ferramenta de pesquisa, só que ela faz muito mais coisas, tá? É como se você dialogasse com ela mesmo. E nesse vídeo eu vou falar com você como que você pode usar o ChatGPT para te ajudar a montar uma pregação ou um sermão. E até mesmo estuda na Bíblia através do ChatGPT. Galera, você vai ver que é fantástico. O vídeo não vai ser longo, vai ser breve, mas eu quero mostrar pra vocês aqui na tela como que vai ser isso e vocês vão se surpreender como que essa ferramenta pode te ajudar positivamente a estudar a Bíblia, a montar um sermão, a pesquisar de forma mais profunda, porque galera, o que eu vi aqui é algo fantástico. Então não perca esse vídeo, se inscreva no canal já, já compartilha, compartilha com os pregadores, compartilha com os pastores, se você quiser criticar aqui também pode criticar, mas que seja uma crítica construtiva, tá bom? Tenho certeza que você vai gostar desse vídeo, então bora pro vídeo! Bom povo de Deus, eu já estou aqui na tela do ChatGPT. Como que funciona essa ferramenta, galera? Você vai entrar aqui no Google, tá? Você vai entrar lá no Google, vou entrar aqui. Você vai digitar ChatGPT, tá? Você vai entrar lá e vai aparecer aqui esse primeiro ponto aqui. Aí você vai vir, vai fazer todo o seu cadastro, colocar seu e-mail, fazer sua senha, tudo bonitinho. E você vai conseguir acessar essa ferramenta aqui que a gente está agora, beleza? Aí aqui, galera, vai aparecer esse chat e você vai começar a perguntar as coisas pra ele. Ou você vai começar a falar o que que você quer fazer. Por exemplo, você vai ensinar a inteligência artificial o que que você está pesquisando e o que que você quer fazer na sua pregação, tá? Por exemplo, vamos supor que eu vou estudar agora um salmo, um bem conhecido. Vamos colocar aqui o salmo de número 23, tá? Eu vou colocar aqui, vou escrever pra ele. Eu estou estudando o salmo 23, versículo 1. Versículo 1, para montar um sermão para pregar para a igreja aonde eu congrego. Eu já falei pro ChatGPT o que eu quero, o que eu estou pensando em fazer. E agora o ChatGPT vai conversar comigo. Olha o que que ele está falando. Isso é maravilhoso, olha só, hein? Isso é maravilhoso. O salmo 23 é um dos salmos mais conhecidos e amados da Bíblia. Vou compartilhar com você o salmo 23 na tradução da Bíblia em português. Aí ele fala, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Aí aqui, ele vai trazendo vários pontos aqui. O Senhor como o nosso pastor, aí ele está dando uma dica de como que você tem que se comportar na pregação. Olha que interessante. O Senhor como o nosso pastor, discuta o papel de um pastor em guiar, cuidar e proteger o rebanho. Tal, 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 tal. Aí ele faz várias coisas. Galera, eu não quero que você entenda que isso aqui vai substituir a oração, que vai substituir a busca, o estudo mais profundo com referências, com dicionários, com outras coisas. Mas isso aqui pode ser utilizado como um meio de pesquisa muito poderoso. Por quê? Porque você já falou isso aqui para ele, olha só. E aqui ele já te deu como você tem que se comportar. Aí agora, olha o que eu vou perguntar para ele, olha. Eu quero, com base nisso, que você me traga o salmo e o versículo que mencionei em hebraico, com o seu significado. Olha que interessante, galera. Então, você não precisa mais comprar um livro ali para você ficar pesquisando o hebraico. Você pode perguntar aqui para o chat GPT e o chat GPT, ele vai te dar ali várias coisas interessantes. Olha só isso, olha o que ele está escrevendo. É que o meu está um pouquinho lento, tá? Mas olha que fantástico. Olha ele escrevendo, olha só. Olha que interessante, galera. Olha que interessante, galera. Olha, ele está falando o Senhor, aquela primeira parte, Adonai. Aí ele dá o significado, é um dos nomes de Deus, geralmente traduzido como Senhor. É uma forma reverente de se referir a Deus. Aí, o Senhor é o meu pastor, ele está dizendo ali que é roi. Ele diz, olha que interessante. E ló, ló não. O Senhor é o meu pastor, não me faltará. Que ali é exar, que significa faltar ou estar em falta. Aí ele dá o significado, vai trazer. Galera, isso aqui é fantástico para quem é pregador, porque você pode colocar lá, eu quero um texto traduzido do hebraico, eu quero um texto traduzido do grego. Você vai conseguir ter os textos ali traduzidos de forma rápida, sem gastar com livros, com outras coisas. E galera, o interessante é que isso aqui bate com a nossa linha de pensamento cristã. Olha só, olha que interessante isso aqui que eu vou fazer agora. Eu vou pegar essa parte aqui e vou falar para ele, quero essa parte, aí eu colo, em três pontos que eu possa transmitir a igreja como forma. Então, vamos lá. Quero essa parte em três pontos que eu possa, para que eu possa transmitir a igreja de forma prática com exemplos do dia a dia. Olha que legal, olha que legal, olha como que ele vai se comportar agora. Olha só, olha que interessante. Para você ver que é algo que está te ajudando, que vai ajudar você a crescer. Não, não é um negócio ruim, é um negócio bom. Olha só. Ponto um, autoridade e soberania de Deus. Ao usar o nome Adonai para se referir a Deus, reconhecemos sua autoridade e soberania sobre todas as coisas. Isso significa que ele está no controle. Aí, aqui o exemplo. Quando enfrentamos desafios em nossas vidas, podemos lembrar que Deus é o nosso Senhor. E ele tem o poder de nos guiar e nos sustentar. Assim como um capitão confiante e experiente conduz um navio seguro durante uma tempestade, Deus está no controle e nos leva em segurança através das adversidades. Meu Deus, olha. Isso é muito forte. Relacionamento pessoal. Adonai destaca a intimidade e o relacionamento pessoal que Deus deseja ter conosco. Ele não é apenas um Deus distante e inacessível, mas nosso Senhor. E olha o exemplo. Assim como um pastor conhece suas ovelhas, Deus nos conhece completamente. Galera, isso é fantástico. Olha o terceiro ponto. Reverência e adoração. Ao usar o nome Adonai, também expressamos nossa reverência e adoração a Deus. Então, olha só. Você pegou do hebraico, você pode transmitir à igreja. Meus irmãos, o texto do hebraico, tal, tem tudo isso aqui. Aí você fala de Adonai. Esse texto aqui, Adonai, significa tal coisa. Aí você pode quebrar. Eu tenho três pontos a dizer sobre Adonai. Aí você pode pregar. Galera, você não está tirando o poder do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, ele vai te impulsionar. Ele vai te impulsionar a conversar com os irmãos, a falar com os irmãos. E ele vai te dar a revelação do que está ali naquele momento. Mas esse estudo, essa pesquisa no chat GPT pode te ajudar muito, muito, muito mesmo. Aí aí, galera. Você pode fazer isso com cada um desses pontos aqui. Aí você pode pedir três pontos do pastor. Três pontos do Ló aqui. Que é não. Que significa não. Aí você pode... Galera, ir pedindo para ele. E aqui, quando você terminar o sermão, você pode colocar assim. Por gentileza, me dê uma forma de encerramento do sermão. Com base em tudo o que falamos. Olha só. Aí ele vai pensar. Ele vai te dar uma forma de encerrar o sermão. Olha que interessante. A luz do salmo do significado Adonai. Podemos descansar. Na certeza que Deus é pai, que Deus é pastor, que Ele é amoroso. Ele nos guia. Ele cuida de nós e supre abundantemente em todas as áreas das nossas vidas. Nada nos falta quando confiamos nele. Olha só. Hoje fomos lembrados que o Senhor é o nosso pastor. Isso aqui é muito bom, cara. Que possamos continuar cultivando um relacionamento pessoal com o nosso Deus. Aí ele vai trazendo. Galera. E você pode perceber. Não tem um ponto que ele foge do cristianismo. É algo que você ensinou ele lá em cima. Você falou. Eu quero o salmo 23, versículo 1. E você foi passando para ele. Conforme eu falei. Você tem que ensinar a inteligência artificial. E depois ele vai virar crente. Ele está mais crente que nós aqui, galera. Olha só. Portanto, que cada um de nós saia daqui hoje. Com um coração cheio de confiança. Sabendo que o Senhor é o nosso pastor. E nada nos faltará. Que possamos aplicar essa verdade em nossas vidas diárias. Buscando a orientação de Deus. E compartilhando o seu amor. E cuidado com aqueles ao nosso redor. Olha só. Galera. Então. Se você gostou desse vídeo. Coloca aqui embaixo. Você pode aplicar isso nos seus estudos. E eu vou trazer mais conteúdos a respeito disso. Porque isso aqui pode te ajudar muito no seu crescimento espiritual. No seu crescimento teológico. Pode te ajudar muito. Tá, galera? Então. Se você gostou desse vídeo. Se inscreve no canal. Deixe seu like. E compartilhe aí com o pastor. Porque isso aqui vai ajudar seu pastor. Compartilhe com o seu líder. Vai ajudar seu líder. Compartilhe aí com quem você ama. Vai ajudar. Porque imagina. Você pegar um texto. Pedir ali a tradução literal. Do hebraico. Do grego. Ele te dá significado. Isso aqui vai ajudar muito. As pessoas que são mais leigas. Tá. Então ajuda muito. As pessoas que tem muitos afazeres no dia a dia. Você pode pedir. Pra ele montar pra você. Um cronograma de leitura. Um cronograma de devocional. Isso aqui vai te ajudar muito. A gente precisa aproveitar. As tecnologias. Para a gente crescer. Na presença de Deus. Deus abençoe sua vida. E até o próximo vídeo. Tamo junto. Tchau.